Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês estiverem vendo o meu vídeo. Hoje eu irei falar com o amor Simon, no capítulo 27, o Simon ele está curioso e é com raiva do Blue. O porquê? Ele acha que o Blue, a mesma coisa que eu acho gente, ele acha que o Blue está brincando com ele e ele acha mais né, ele acha que o Blue está brincando com ele e ele e ele acha que o Blue, ele sabe quem é ele, mas não quer desvendar a pessoa dele. É, eu acho que esse lance de internet é muito o difícil, é muito o complicado, as pessoas elas não são aquilo que a gente acha que é, entendeu? Então assim, vamos olhar o real, não o virtual. E não é o lance que é palavras lindas, bonitas, palavras, que essa pessoa ela é especial. Palavras não vale nada, equivale a atitude. E a hora que a pessoa, ela tem isso, ela é prova de que ela é uma pessoa, que ela é afim de você, e não é quer, e brincar com o seu coração é diferente. diferente. É muito o diferente. E o Blue, ele pôs uma camisa no armário do do Simon com esse CD de Elion Smith. Então assim, o lance que ele sabe quem é, ele sabe que é aquela pessoa, que é o Simon, que ele pôs isso no armário dele. E o lance que ele não vai e o chega e fala assim, olha, olha, olha só, eu, eu am Blue. Eu sou, eu, 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 eu sou o Blue. Eu quero te conhecer. É muito fácil. Mas aí a gente vai e coaplica a vida da gente. Então assim E nisso Nessa peça O de teatro A professora Do Simon Ela chama A Abe O Simon E o Martin Que houve Na lista Do teatro No cartaz Houve uma pessoa Que ela fez a troca De nomes Por Por bullying Então aí Mais uma vez O Simon Ele está Mais um capítulo Que ele chove Por bullying E eu acho Que isso É grave É muito grave Eu O tanto Que eu Eu já Eu passei Passa Todos os dias Por bullying E a gente Sabe O sofrimento Ontem mesmo A gente A gente A gente A gente Sabe Disso Houve Um garoto De seis anos Que ele O suicidou É por causa De Tik Tok É por causa De Coimitário O O O O Tik Tok Gente Era uma Brincadeira Que ele fez Com o Amigo dele Houve Uma Uma Coisa Que Seria Um Romance Mas Ele Fez Para Ganhar Seguidores O O Tik Tok Mas Aí Foi O Por Que A Mídia Ela Hoje Ela É Mais Aberta A Esse O Público L L E G B E 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 Isso A Mídia As Marcas Cosméticos Elas Estão Querendo Abrir Mais A Cabeça Para Para As Pessoas Para Esse Público Que Sofre Todos Os Dias Bullying E Aí É Porém Eu Acho Que O Lance Do Bullying É Uma Educação Que Ela Precisa É Começar Em Casa A Família É É É É É É Deve Falar É Para O Filho Filho Eu Eu Te amo De Qual Que Jeito Esse Menino Mesmo Gente Eu Acho Que O Susto É Foi Tão Grande Dele Que Ele Mal E tem o sol E aí Imagina a pessoa lendo, lendo, lendo Várias coisas horríveis Gente É triste É chato É magoa Assim, olha só Eu estou com 41 anos A hora que eu recebia mensagens Assim, eu lia Eu pensava, eu mereço? Será que eu sou? É tão ruim assim? Que eu mereço essas palavras? E assim, eu ficava uma semana mal Uma criança de 6 anos Ele só queria, gente É mais mídia O lance É dessa mídia É dessa internet hoje Eu acho que Tá acabando Com vidas inocentes Eu imagino Isso ocorre comigo Mas a minha cabeça É outra Eu Graças a Deus Eu tenho uma 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 É religião Que ela me salva Mas essa criança Que morreu Esse anjinho Que morreu Ontem Ele Era um menino Que ele Não o conhece Muito Da vida Ele Ainda Estava Gente Ainda O espírito O dele Ainda Estava Sendo Preparado Para Ele É Ser Uma É Pessoa Mais Forte Aí ele Ler Essas Coisas Horríveis E Medo O Da Família Outro Eu Eu creio Que a Mãe Ela Ia Apoiar O Filho Ela Não iria Xingar Ela Não iria Fazer Não Mas o Medo Das Palavras Que ele Leu Para Mim Eu acho Que foi O Tão Grande Que Ele Fez Aquilo Que ele Fez E Isso Não é Legal Eu Acho Que Os Culpados É Cada Pessoa Que Fez Um Co-Elimitário É O Hemofóbico Esse Gente É São Assassins Essas É Pessoas Elas São Assassinas Então Assim Pensa Bem Quando Você Escrever Algo Na Internet Quando Vocês O Julgarem Uma Pessoa Ele Mesmo Que ele Fosse É o Direito Dele É ele É a Escolha Dele O Nenhuma Pessoa Tem Direito De Falar Pra Ele Ser Ou Não Ser Nada E Mesmo Que Esse Menino O Fosse Isso Não É Vergonha É O Lanço Que Eu Falo Para Mim A Vergonha É Roubar E E E E E E E E Matar Isso Não É Vergonha Então Vamos Rezar Para O Espírito Dele E Vamos Rezar Para Dar Força Para A Família Enteira E Também Vamos Rezar Por Essas Almas Ignorantes E Agora Nós Iremos Falar O Capítulo 28 Onde Simon Acha Que Quem É O Blue É O Master E Que Ele Vai E Chega Em Todas As Conclusões Que O Blue É O Master E Nisso Após A Peça Acabar É O A Abe E O Nick Eles Convidam O Márcio Para É Para Um Bar E Que Eles Iriam Dormir Na Casa Da Abe É Porque A Mãe Dela Foi Ver O Pai Em Washington E Nisso É É E Ou Esse 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 Sai Vai Pergunta Não A A Pergunta É Para O Sai Monique É Chama A Lia Aí Ele Aí Ele Fala Ah Não Ela É Bem Assim Ela Fica Chata Chateada Com Ciúme Da Abe É Eu Acho Que A Hora Que Uma Que A Que Duas Amigas Do Mesmo Cara Acho Que É Sem Graça Né É Porque O O Nick Não O Toma Nenhuma O Tude Com A Lia E Muito Menos É Com A E Então Assim É Bem É Bem É Bem Eu Acho Que Eu Acho Que As Pessoas Elas Precisam Mais De Ter A Tude A Hora Que Elas Têm Eu Do É Vários Após Para Essas Pessoas E Nisso É Eles Foram Para O Bar E Eles Todos São O De Menores E Eles Vão Embarguer E Nisso É O É É É É É Sai Marrom Uma Pessoa Lá Porém A Hora Que Ele Sabe Que O Esse 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 Simon É De Menor Ele Vai Dar Por Fora No Simon E Olha Que É O Cara Tem 21 E O Simon Tem O 17 Adorei Também Essa Atitude De Doutor Porque Assim Eu Eu Acho Que É Um Ótimo Exemplo É Para As Pessoas Também Né Gente E Nisso O Simon Vai Para Casa Bêbado O Trêbado E Nisso Os pais Vê Ele Bêbado E Simon Fala Uma Verdade Na Do Pai Da Mãe Né Que Agora O Pai Pode Fazer Piada O De Gays O Lança Que O Filho Dele É Gay E Que É E Que Ele Ele A Cada Vez Que Ele Ouvia Essas Piadas Ele 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 Queria Passar Mal Ele O Sentia Mal E Nisso A Mãe É Dele Por Essas Verdades Ele Vai E Fala Com o Pai E O Pai Vai E Fala Com o Simon Que Ele Irá Ficar 15 Dias Sem Celular Sem Notebook E Sem Ipad E Não Pode Sair Durante 15 Dias Ele Está Proibido E Aí A 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 Vez Que Esse Franco Nos Prejudica Que Esse Autêntico Nos Bloqueia Igual Bloqueou O Simon Então, que a família pode fazer o que ela acha que é certo, mas esse efeito é por ele, ainda eu não venho. Então, assim, mais amor, mais respeito, menos bullying, que o bullying está maetando várias pessoas e vários jovens, ainda mais é por causa de rede, o social. Vamos ter mais amor e menos ódio no coração. Like, curte, se inscrevam e comentem o meu vídeo de hoje. Beijo, tchau, tchau.